Eu queria chamar esta pequena mensagem de ilusão, amém? O que é que é uma ilusão? Quem é que sabe, quem é que consegue definir rapidamente o que é uma ilusão? É algo que parece, mas não é. É um bocado a história da nossa vida anterior, amém? A conhecer a Cristo. Ela parecia que era vida, mas não era. Parecia. Há muitas pessoas que parecem, que parecem que vivem, mas não vivem. Vivem uma ilusão, amém? E Cristo veio-nos a despertar dessa ilusão para uma vida real, efetiva, amém? Com tudo o que faz parte dela, amém? Então eu queria falar de uma história, como eu tenho muito pouco tempo, tenho que trazer histórias que toda a gente conhece, para não ter que ler. Então, eu escolhi o filho pródigo. Mas primeiro eu queria fazer uma pergunta honesta, que me respondesse honestamente. Quem é que aqui já fez uma grande asneira? Eu gosto dos crentes, porque são sinceros. Quem é que aqui já fez duas grandes asneiras? E quem é que aqui já perdeu a conta às asneiras que fez? Agora inclui-me, eu. Uma, eu não me incluía, porque já fiz tantas. É verdade, não é? Por exemplo, eu posso dizer uma. Posso dizer uma, rápida. Eu conduzo. Então, eu estou tapado. Ok? Sabem o que é que quer dizer tapado? Não posso cometer mais nenhum erro. Ok? Porquê? Porque fiz mais que uma. E porquê? Alguém me empurrou. Alguém me carregou no acelerador por mim. Então, quem é que foi que se meteu na asneira? Então, de uma forma muito simples, significa que a maior parte das asneiradas que nós cometemos, somos nós que nos metemos nelas, quem concorda comigo, diga amém? A maior parte. Embora, claro, a estratégia é sempre culpar os outros. Mas a verdade é que a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que não sacrificar. E o que é que nós fazemos? Desobedecemos e depois ficamos sem carta. É ou não é? É ou não é a nossa tendência? Mas a palavra de Deus diz que é melhor não passes dos 130. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas muita parte da nossa vida passamos a quê? A sacrificar. Fazemos asneira e depois vamos sacrificar-nos para reverter o processo. Eu já fiz muitas. Mas por isso eu fico confortável a falar disto. Mas eu quero-vos apresentar alguém. Mas tem uma personagem na Bíblia. Mestre em entrar em problemas. E essa personagem bíblica chama-se... Adivinem lá o que eu já disse. Filho! Então o que é que acontece? Como aconteceu com muitas pessoas. E já aconteceu também comigo. A Bíblia conta que um dia o filho pródigo acordou de manhã olhou para a esquerda olhou para a direita a vida corria-lhe bem estava tudo bem mas como estava aborrecido por a vida lhe estar a correr tão bem isso não nos recorda ninguém. Não se recordam de ninguém assim que não tinha problemas a vida corria-lhe tudo bem mas um dia acordou de manhã e decidiu-se meter num problema. Não se lembra de ninguém assim? Olha, eu lembro-me. Eu conheço pessoas assim não têm problemas mas arranjam-os. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele não tinha... A Bíblia não conta que ele era injustiçado pelo pai era perseguido pelo irmão sofria bullying dos empregados do pai não conta que ele era injustiçado não conta nada apenas diz que ele um dia foi ter com o pai e disse que queria a parte da herança que lhe tocava. E eu pensava para mim ok é verdade é verdade é verdade aquilo que ele fez foi pensar assim bom eu vou ser feliz eu vou seguir a minha vida eu quero ir viver a minha vida e alguém já teve esse pensamento aqui? Só uma? Alguém já decidiu assim não é a vida é minha eu não preciso de ninguém tenho aqui um dinheirito que recebi agora de uma herança ou de uma situação qualquer e com este dinheirinho vou ganhar liberdade para a minha vida agora vou-me vou-me concretizar vou ser feliz com ele e foi o que o filho pródigo fez não foi nada mais nada menos que estava aborrecido não dava valor àquilo que tinha e pela tendência principalmente quando somos jovens que temos em nos metermos em problemas quando não temos ele agarrou pediu dinheiro e é engraçado que o pai aqui não intervém mas eu penso que provavelmente ele deve ter recebido alguns conselhos como nós muitas vezes quando nos metemos em problemas recebemos alguns conselhos sim ou não olha eu vou governar a minha vida olha eu e na comunidade acontece muito ah eu vou embora ah eu já já estou bem eu vou fazer aquilo por o qual eu acredito e sinto que posso ser feliz e as suas aconselham é ou não é? aconselham tem calma vê lá tem cuidado não vais mas as suas vão na mesma e e a verdade é que o filho pródigo quis ser e quis quis ser quis viver o seu destino e e e foi-se embora e e decidiu ah ir para uma terra distante gastar o dinheiro e há outra coisa que esta história nos conta irmãos porque ao fim e ao cabo o filho pródigo o que é que ele vivia vivia uma o tema da da mensagem ele vivia uma uma ilusão irmãos e aquilo que Deus falou para falar é que o que se passa aqui não é propriamente aquilo que aconteceu mas é a forma como o filho pródigo e muitas pessoas vivem em que vivem vivem uma ilusão irmãos às vezes nós temos que perceber e entender se aquilo que nós queremos se aquilo que vivemos é ou não de acordo à vontade de Deus e está dentro do propósito de Deus ou se pelo contrário é uma ilusão porque se é uma ilusão vai acabar mal e alguém tem experiência disso? por isso irmãos aquilo que eu eu quero também transmitir hoje nunca devemos seguir nenhuma intuição nenhum caminho só porque nós achamos que é o correto nunca devemos tomar uma decisão só porque isso nos causa adrenalina entendem o que eu quero dizer só porque algo emocionalmente nos torna apelativo nos faz sentir bem muitas pessoas agem e tomam decisões na vida porque é essa decisão que está a produzir aquelas sensações de boas mas que são nada mais nada menos do que ilusões e foi o que aconteceu com o filho pródigo e vamos andar mais rápido a bíblia conta que ele gastou gastou tudo mas é engraçado nós podemos ir na ilusão podemos gastar tudo mas normalmente estas coisas acontecem como aconteceu ao filho pródigo foi que ele o problema não foi ele gastar tudo irmãos o problema foi ele ter gasto tudo numa época de crise não sei quem é que falou quem é que falou de crise é que muitas vezes estes nossos arranques de ilusão para alguma coisa na vida às vezes ou muitas vezes coincidem com momentos de crise porque não está mal tu perdeste tudo aquilo que tens ou gastaste tudo aquilo que tens se tivesse a possibilidade e a oportunidade de recuperares quem é que aqui já perdeu tudo que tinha e voltou a recuperar amém é possível há muitas histórias de pessoas que num negócio numa ilusão gastam tudo que têm investem tudo que têm e perdem mas depois como a conjuntura é é favorável recuperam novamente mas esta história conta que a conjuntura era de crise de fome quer dizer que ele não teve hipótese então vamos saltar e vamos ao mais importante a verdade aqui começa o processo que eu queria hoje ensinar e rogar ao Espírito Santo Deus que me ajude a ensinar para quem quer aprender claro para poder sair de uma situação como esta no versículo 17 por favor ponham de Lucas 15 diz e foi então que caiu em si e pensou tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida querem e eu estou para aqui a morrer de fome irmão vamos falar um bocadinho só rápido de cair em si amém quem é que me dá um sinónimo de cair em si olha um sinónimo brasileiro cair na real há uma coisa que o pastor Luís Miguel dizia há muito tempo que era caiu-lhe a ficha amém é um termo também despertar acordar irmãos eu venho aqui de alguma maneira para acordar quem estiver a viver em alguma ilusão para despertar alguém que esteja a viver em alguma ilusão para trazer arranjar a maneira de que lhe caia a ficha a quem de alguma forma estiver a viver uma ilusão tal como o filho pródigo para que tal como a palavra diz que ele caiu em si e pensou e eu quero vos dizer uma coisa muito importante irmãos é que este homem é realmente muito importante por isso é que ele está na Bíblia não sabemos quem é mas é importante é que ele foi o único penso que ou dos poucos que eu não conheço a Bíblia toda que entrou no problema sozinho e saiu do problema sozinho e eu quero te dizer nesta manhã irmão a maior parte dos problemas que tu tens vais ter que sair deles sozinho porque não vai vir um anjo empurrar-te não vai vir ninguém levantar-te e este homem o que se passou é que ele caiu em si ele percebeu a nuvem da ilusão desapareceu e ele caiu em si depois ele pensou irmão e eu quero que tu nesta manhã também penses e e não só que penses mas é que possas perceber a tua ilusão e que possas perceber que sem o Espírito Santo de Deus não podes empreender nada porque a palavra diz que sem mim nada podereis fazer e há muitas pessoas dizem que têm o Senhor e querem empreender coisas e querem avançar para projetos e têm ideias mas querem avançar por convicção pessoal e não porque o Espírito Santo lhe revelou e lhe guiou e depois vivem uma ilusão e fracassam irmãos muitas pessoas aqui certamente já se sentiram iludidas por um negócio por uma pessoa e depois correu mal e o mesmo aconteceu ao filho pródigo então irmãos eu quero que nesta manhã tu possas refletir no lugar onde tu estás a situação que tu vives e perceber se estás a viver fora do padrão de Deus ou no padrão de Deus porque o filho pródigo quando começou a pensar ele percebeu que estava fora do padrão para o qual ele tinha sido criado ele percebeu que estava a passar fome mas e que a sua família o seu pai o tinha criado para ele viver bem ele percebeu que estava fora do padrão por isso que nós quando acordamos da ilusão nós temos que pensar e temos que pensar no padrão que vivemos se é de acordo ao padrão que Deus tem para nós e mais importante a seguir diz no 18 penso eu diz que ele pensou que eu em si pensou e levantou-se levanta-te lá não, não estava a brincar estava a brincar dá trabalho não dá dá ou não dá e eu agora dizia dá trabalho levantar-nos irmãos sair da ilusão cair em nós pensar planear foi o que ele fez ele começou a planear como é que eu vou sair daqui como é que vai ser não estou no padrão que devia estar eu tenho que estar no padrão de Deus do meu pai e então o que é que ele fez opa vai nada te vai fazer levantar se tu não decidiste levantar irmão irmã nada te vai fazer levantar do teu lugar da tua situação da tua circunstância se tu não te levantares por isso eu quero terminar porque já já vai longo e dizer-te irmãos tenho três conselhos para te deixares para que não crieis mais problemas amém pelo menos os mesmos se criares crieis outros ok mas os mesmos não primeiro cair em ti quebrar a ilusão acordar começar a planejar como sair da tua situação e levantar-te rápido e executar aquilo que Deus te falar para fazer ou alguém ou algum interlocutor disser olha para te levantares daí vais ter que agir assim 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 vais ter que começar por aqui e tu vais e levantas-te rápido e ages e vais amém qual é a nossa diferença para o filho pródigo não estamos não temos a dificuldade que ele tinha porque hoje em dia nós temos o Espírito Santo de Deus amém que ele não tinha e o Espírito Santo de Deus vai falando ao nosso ouvido não desistas não pares vai por aqui vai por ali vai por ali portanto qual é irmão irmã a tua desculpa para não te levantares hoje e fazer aquilo que tens que fazer porque se assim fizeres não vais mais comer bolotes com os porcos mas vais viver à mesa no banquete que o Senhor te vai preparar Deus te abençoe amém amém